Música Estamos fazendo arte aqui no Parque das Aves, mas não é só isso. A gente pode almoçar aqui, desfrutar de momentos maravilhosos com os nossos amigos, com os nossos familiares. E não é só isso. O cuidado especial, até no nosso pisar, no nosso andar, eles pensam nisso. Vamos falar com a Karen, ela vai explicar isso melhor para nós. Tudo bem, Karen? Tudo. Então, falando da nossa trilha. O nosso passeio tem 1.400 metros de distância. É uma trilha suave, plana, no meio das árvores, então as pessoas vão tendo a oportunidade de ter uma caminhada muito agradável. Nós pensamos no nosso visitante, que é da melhor idade. Nós recebemos muitas pessoas da melhor idade. Então, nós fizemos uma trilha que é calçada. Porque para essas pessoas de mais idade, é muito importante caminhar numa superfície flana. É muito difícil ficar caminhando no meio de raízes e de uma superfície que não é bem ajustada. E isso também inclui daí os nossos visitantes cadeirantes, que nós recebemos todos os dias aqui no Parque das Aves. Normalmente, eles vêm acompanhados. Então, as pessoas acabam, seus familiares acabam ajudando em alguns momentos no passeio. Mas para aquelas pessoas que, porventura, são cadeirantes e vêm ao Parque das Aves sem esse acompanhamento, existe uma trilha alternativa em alguns pontos do passeio, para que ele não possa ficar sem ver a totalidade do passeio. É bem interessante. E também temos os toaletes, no início, na metade e no fim do passeio, adaptados para essas pessoas. Legal, né? E sem contar isso, a gente percebe que a calçada, o cuidado de vocês aqui é muito importante e faz com que seja essa qualidade que, se eu não me engano, o parque é o melhor, o maior da América Latina. É, na realidade, nós somos considerados hoje o maior parque de aves da América Latina. Não é a nossa intenção ser o maior. Nós queremos ser o mais belo, o mais bonito, o mais agradável e que as pessoas, quando saiam do passeio do Parque das Aves, tenham o seu coração cheio de coisas boas, seus olhos cheios de imagens, cores lindas, que possam sair daqui com aquela sensação, assim, de que, nossa, fiz uma coisa muito boa por mim. Que legal. E nós estamos aqui no restaurante, porque isso é importante também. De repente, você vem mais no final da manhã. Eu gostaria que você falasse para nós esse horário também do parque. Se a gente pode vir aqui almoçar com a família? É, é bem interessante. O Parque das Aves não fecha nunca. Nós estamos abertos todos os dias do ano, das 8h30 da manhã e a nossa entrada do parque fecha às 5h30 da tarde. Nós temos o restaurante, o Recanto dos Flamingos, que é na área do Viveiro dos Flamingos, onde as pessoas podem almoçar e continuar apreciando a beleza das aves. Nós temos lanches, pratos rápidos, tudo com muita qualidade, tudo preparado com muito carinho para que o visitante possa tomar um sorvete, fazer um lanche ou até almoçar aqui no Parque das Aves. Legal, Karen. A gente continua aqui fazendo arte, arte de viver bem, arte de ser feliz e arte de poder apreciar e amar essa natureza maravilhosa que nos garantirá o futuro, que é um futuro não tão distante como éramos, como imaginávamos. E a gente tem que cuidar da natureza, porque isso faz com que as nossas vidas sejam mais importantes. E a gente precisa disso. E o Parque das Aves tem feito isso por nós, guardando esse pedacinho maravilhoso da natureza para nós.